Olá pessoal, sou o Walter, mantenedor aqui do colégio. Hoje eu trago para vocês o professor Massa, professor de física e o professor Mauro, professor de química, para passar as dicas do novo Enem para vocês. Olá galera, professor Massa de física, passando para dar algumas dicas para vocês dos assuntos que são mais cobrados de física no Enem. Mas antes de tratar do assunto, vou invadir a sua telinha para falar para você como é elaborado uma questão Enem. Primeiramente, a questão Enem física, química e biologia compõem as ciências da natureza. São 45 questões. Isso não é dividido proporcionalmente, não é 15 para cada. Pode aparecer uma questão, a mais de química, a mais de biologia e menos de uma outra questão. Para elaborar uma questão Enem, eles olham para a matriz de competência. São oito competências dentro da ciência da natureza. Compreender fenômenos da natureza, enfrentar situações, problemas, construir argumentos e elaborar propostas para a sociedade. Agora vamos para a dica. Temas mais cobrados do Enem. O mais cobrado, ondulatória. Dentro de ondulatória, fenômenos ondulatórios. Então, vá lá e dê uma olhadinha na difração, interferência, ressonância, reflexão e refração. Um outro ponto importante dentro de ondulatória é você estudar o espectro eletromagnético. Ter conhecimento. Termodinâmica é um outro assunto bastante abordado. Calorimetria. Eu aposto muito que uma questão de calorimetria apareça esse ano. Ou uma questão de dilatação térmica. Certo? E não poderia deixar de falar sobre eletrodinâmica, que dentro do eletromagnetismo é o conteúdo que mais aparece. Estude os resistores, associação de resistores, a tensão, diferença de potencial, a intensidade de corrente elétrica e as leis de ohms. Beleza, galera? Então, fica a dica de física para vocês. Um bom ano e um bom Enem. Olá, pessoal. Duas dicas de química aí para o Enem. Interações intermoleculares e reações orgânicas. Olha só, pessoal. De interações intermoleculares, você precisa saber, você precisa reconhecer a polaridade da molécula. Uma vez identificada a polaridade da molécula, se ela for a polar, o tipo de interação intermolecular que vai ocorrer é de polo induzido e polo induzido. Se ela for polar, pode ser de polo permanente e de polo permanente ou ligações de hidrogênio. Não se esqueçam que ocorrem as ligações de hidrogênio naquelas moléculas que contêm hidrogênio ligado ou a flúor ou a oxigênio ou nitrogênio. De reações orgânicas, pessoal, primeiro, saber identificar as funções orgânicas. E de reações, uma reação muito importante que tem caído bastante aí nos vestibulares e principalmente no Enem, são as reações de esterificação, de transesterificação. Eu coloquei aqui um triéster. Triéster, e esse triéster pode ser óleo ou gordura. Vai depender desse R aqui, ó. Vai depender, né, se esse R, se dois desses R's aqui tiverem apenas ligações simples, vai ser gordura. Se dois, pelo menos dois desses R's aqui tiver ligações duplas, vai ser óleo. Olha só o que você pode fazer com óleo ou gordura. Você pode fazer uma hidrólise ácida, né, que é uma reação com água na presença de ácido, que você vai liberar aqui, ó. Vai haver uma quebra do éster aqui e liberar ácido graxo mais glicerol. Mas você também, com óleo ou gordura, você pode produzir sabão. Então, através da reação do óleo e de gordura, com uma base forte, né, na presença de água, você produz sabão mais glicerol. Essa reação química, ela é conhecida como reação de saponificação. Outra coisa que você pode fazer com óleo ou gordura, reação com álcool, né, na presença de uma base. Não pode ter água, não pode ter água. Você produz biodiesel mais glicerol ou glicerina. Essa reação aqui, ela é chamada de transesterificação. Reação extremamente importante, ou transesterificação ou alcoólise. Uma vez que essa aqui é hidrólise pela reação com a água, essa aqui pela reação com o álcool, sem água vai ser a alcoólise ou transesterificação. Um grande abraço para vocês. Boa sorte. Boa sorte.